Olá família, estamos de volta aqui para comentar sobre o caso Lara, a menina que desapareceu no dia 16 e infelizmente foi encontrada sem vida. Temos mais informações sobre o caso, mas antes quero lembrar-lhes de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se você não ativar o sininho, você não vai receber as notificações dos vídeos que são postados aqui em nosso canal. É importante por demais você ativar o sininho e deixar o seu like, tá bom? Gente, a polícia tenta descobrir quem foi que cometeu este crime com a menina Lara, de 12 anos de idade. Até então estava desaparecida, mas foi encontrada por um jardineiro, um trabalhador jardineiro que estava ali na região de mata e acabou encontrando a Lara. A menina tinha saído de casa para comprar refrigerante, gente, refrigerante. E que refrigerante foi essa que a menina não voltou mais com vida para casa? O mercadinho, a qual Lara foi comprar refrigerante, ficava perto da sua residência, perto da casa onde ela morava lá em Campo Limpo Paulista. Grande São Paulo, né gente, foi onde ela sumiu. O corpo foi encontrado pelo primo, gente, pelo primo dela, em uma área de mata. E a polícia está investigando o caso, tentando descobrir quem fez isso com a menina Lara. Gente, outra informação importante, cedida pelo Cidade Alerta, é que o tio da garota, né, de Lara, foi solto um dia antes do desaparecimento da mesma. Há quem diga, gente, que o tio pode ter envolvimento, outros afirmam que o pai da garota também pode estar envolvido neste caso. Eu não acredito muito nisso, porém, podemos esperar qualquer coisa, gente. Do jeito que o mundo vai, do jeito que as pessoas estão cada vez mais entrando por este caminho errado, a gente não pode duvidar de nada. Porém, gente, eu não quero acreditar que o tio e o pai da garota tenham culpa nisso. Mas a polícia está investigando o caso a fundo, galera, a fundo. E a qualquer momento, esse caso pode ser elucidado de uma vez por todas. Prometi aqui no vídeo passado que, assim como eu faço no caso da Lucilene, todos os dias postamos vídeos sobre Lucilene, até que esse caso também seja elucidado. Não vai ser diferente no caso de Lara, até que os culpados sejam pegos e colocados nas grades, atrás das grades, a gente não vai, certo, descansar e desistir de comentar sobre este caso. O interessante, gente, que o laudo, assim que saiu o laudo aí do cadáver da garota, o laudo aponta que a menina foi encontrada com marcas, né, de vió. Não posso completar o resto por conta das diretrizes da comunidade, né, com marcas no seu corpo. E pode ser que ela também foi, recebeu algum tipo de agressão ali. Tem algumas marcas, principalmente na região, né, gente. Então, é muito triste isso, né, saber que uma menina com um futuro promissor, infelizmente foi brutalmente assassino completa. O laudo preliminar, gente, do Instituto Médico Legal, IML, apontou que adolescente de 12 anos que desapareceu após ter saído de casa para comprar um refri em Campo Limpo Paulista, São Paulo, né, gente, morreu de traumatismo craniano após levar, ó, pá, pá, na cabeça. O corpo da adolescente foi enterrado na tarde de domingo, gente, dia 20, no cemitério Bosque da Saudade, em Campo Limpo Paulista, por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. O caixão foi lacrado e a despedida durou cerca de uma hora e meia. Gente, uma hora e meia, para mim, para você, é pouca coisa, mas para os familiares, meu Deus do céu. Lara Maria Oliveira Nascimento sumiu por volta das 13 horas de quarta-feira de 16, uma hora da tarde, gente, após ela vindo do colégio. Chegou meio-dia em casa, uma hora da tarde ela saiu para comprar o refri, desapareceu e a família ficou muito preocupada, angustiada. Felizmente, o resultado foi este aí. De acordo com o delegado Rafael de Órion, o corpo foi encontrado com marcas de V.O. Abre aspas, o estado em que o corpo foi encontrado bate com a data em que ela desapareceu. Havia sinais de V.O. E por isso, serão realizados exames para determinar quais tipos de violência ela sofreu. Nada foi encontrado próximo ao cadáver, aponta o delegado responsável por este caso. Então, gente, a notícia é que a polícia está bem perto de lucidar esse caso. Tem informações aí nos bastidores que a gente não pode revelar agora, mas que a polícia está próximo. E o pai da garota acredita, mesmo sendo julgado por muitas pessoas, tem pessoas dizendo que foi o pai da garota, mesmo ele sendo julgado, ele acredita que é alguém conhecido ali, gente, ó, do meio familiar. Ali, não tem amigos mais chegados que um irmão? Tem amigos que a gente confia colocar dentro de nossa casa, né? Porém, gente, a gente não conhece o coração de ninguém. A pessoa pode dar uma de amigo ali e depois está com algum pensamento maldoso. Então, eu não vou muito nessa onda. Porém, gente, eu não acredito que o culpado seja o pai. O tio, eu não posso dizer nada. O tio estava preso e saiu da prisão um dia antes. Qual é que coincidência? Um dia antes do tio ter saído da cadeia, no outro dia aconteceu isso com o Lara. Então, a polícia com certeza está na cola desse tio. Inclusive, gente, as informações que chegaram aqui é que a polícia está ouvindo todo mundo da família. Começando pela família da Lara, todo mundo está prestando depoimento na delegacia para o delegado. E o delegado está fazendo um brilhante trabalho no caso de Lara. Eu espero que, como Lara, o caso de Lucilene também seja investigado com a mesma intensidade para que o caso da Lúcia também seja elucidado o mais rápido possível. Então, gente, assim que a gente souber aqui quem é o culpado de fato, a gente vem aqui com notícias verídicas, gente. Aqui a gente não trabalha com mentiras. Aqui as notícias são verídicas. E nós estamos acompanhando aqui, gente, pelo site, tá bom? Pelo site. Então, aqui, certo? Não é eu que estou inventando, tá? Estamos colhendo notícias aí e trazendo para vocês. Vocês que, às vezes, até não tem tempo de estar com o aparelho celular e estar sendo informado do assunto. Então, a gente vem aqui. Por isso que eu peço seu like. Deixe seu like. Compartilhe muito esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Que é muito importante. A polícia está ouvindo os familiares. O tio da garota foi solto um dia antes de tudo acontecer. Ó, tudo leva a crer, né? E o negócio está indo apertando para o lado do tio. Porque é muita coincidência. Saiu no dia, no outro, a menina sumiu. Então, há quem diga que é o tio. Tem uma copia no cartório. Não temos certeza. E não estamos aqui para julgar ninguém. Tá bom, gente? Então, em qualquer momento, voltaremos com mais notícias. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo.